Olha só, esse homem encontrou um coiote cavando um buraco na terra e tentou fazer amizade com ele. Mas o que ele não esperava é que esse bichinho não estava nem um pouco interessado em se tornar amigo dele. Tanto que o homem tentava acariciá-lo, mas toda vez que ele tentava, o coiote mordia pra afastar o sujeito que estava atrapalhando a sua escavação. O que esse homem provavelmente não sabia é que, mesmo que o coiote não represente uma ameaça direta para nós, não importa o que você faça, suas chances de se tornar amigo de um são praticamente nula. Isso porque, de maneira geral, os coiotes nos enxergam como uma ameaça. Assim como outros animais maiores. Se você deixar seu filho pequeno ou seu cachorro se aproximar de um coiote, vou ter certeza de que eles estarão em grande perigo. Portanto, se algum dia você encontrar um coiote, deixe o bicho em paz só seguir sua própria vida e você pode seguir sua vida também, pois não há nada de positivo que você possa resultar dessa interação. Pesquisas afirmam que se inscrever no canal te deixa 75% mais inteligente. Inscreve aí, pô.